pessoal aqui é o seguinte esse mamão aqui já é de 2019 então todo ano ele dá essa média de mamão quanto tem ele tem mais de 20 mamão em cada pé desse aqui ó vamos dar um zoom aqui é isso aí ó e o gatinho está aqui cuidando né vai cuidar ele dorme aqui em cima né se está acompanhando aqui pelo biodiversidade mais um vídeo aí por acaso se você não é inscrito inscreva-se no canal para receber novos novos vídeos novas atualizações né e seria fiel também para novos inscritos então é o seguinte esse pé de mamão aqui ele dá todos os anos lhe dá essa média de mamão daqui a pouco já está quase na hora de tirar certo então quando ele começa a aparecer os as pintinhas preta e começa a amarelar já dá pra tirar aí eu se enrola um jornal ó dá um zoom bem de cima e ó olha a pintinha preta certo quando tiver amarelando já tiramos aí do pé aqui a região em águas claras é um distrito de via mão né é uma zona rural que fica junto a rs 40 sentido praia sentido balneário pinhal muito próxima ea do mar estamos aqui a 70 quilômetros do mar então tá aí uma mão aí do biodiversidade aí né você está vendo esse canal aqui ele mostra tudo sobre a natureza né tudo seres vivos plantas né mostrando a natureza e céu terra e água certo eu não sou biólogo né não sou muito entendido do assunto sobre as espécies mas a gente faz os vídeos aí da natureza ainda e você que tem conhecimento e pode deixar seu comentário e vamos aceitar as dicas aí com muito prazer é mais um vídeo aí né da minha plantação de mamão aí ó todos os anos aqui a gente com uma mão daqui ó a gente com uma mão aqui ó